Ah, sim, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E esse é o seu espaço, mulher. Aquele espaço que você queria. Seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes. E hoje nós vamos conversar sobre cuidados com a casa durante as férias. Eu acho que tem várias coisas para se abordar aí. Cuidados com a casa durante as férias, porque agora as crianças estão lá o dia inteiro. Ou cuidados com a casa durante as férias, porque eu vou viajar e a casa vai ficar sozinha, né? Vamos falar sobre tudo isso. Para conversar com a gente aqui hoje, eu tenho Valéria Canelas. Ela é personal organizer. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E Cristiane Pimenta, que é psicóloga clínica. Muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Obrigada. Na música, Joyce Bernardo. Seja bem-vinda. Gente, por onde vocês querem começar? Com a criança ou para a casa vazia? Para a casa vazia é mais fácil, né? Então, vamos para a casa vazia. Tem muitos cuidados a se tomar, né? Muitos dias fora de casa, gás, eu acho importante. Acho até algumas coisas que pode tirar da tomada para até economizar energia, né? Sim. Eu acho que quando a gente vai sair para viajar, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, assim. E um que é muito importante e que não é muito relacionado a nenhuma arrumação que a gente faça, é deixar uma cópia da chave com alguém conhecido. Perfeito. Isso é importante. Muito legal. São várias razões, né? Exatamente. Deixa lá uma chave com alguém que vai que acontece a resposta. Com uma condência. É. Eu tive uma história complicada. Eu viajei e eu estava dentro do avião e falei, gente, eu não sei se eu desliguei o gás. Aí eu liguei para a minha vizinha e mandei ela arrombar a porta da minha casa. Porque eu não sabia se estava ligado ou se estava desligado. Estava desligado. Graças a Deus. São coisas que a gente faz automaticamente. Mas, enfim, isso é um sinal de que quando a gente sai e que não sabe, vai ficar 10 dias fora, é bom você ter, né? Um... Alguém cuidando da sua casa para você também. Ô, Valério, bacana que tu falou, eu mandei a minha vizinha arrombar a minha pomba. Para chegar no extremo desse é porque a consequência é muito grande, né? Gente, imagina, se eu tivesse deixado o gás ligado, você agora vai explode, né? No meu caso, eu tenho gatinhos, né? Eu tenho animais. Eu tenho um filho de 3 aninhos e tenho gatinhos. E na época eu tinha peixe também. Então, vai em casa, vai parar. E aí, o que acontece? Quando a gente viaja, o gato tem uma facilidade porque não precisa você levar, ele vai passear. Então, gatinho, você deixa bastante areia, várias vasilhas de areia, água, tudo. Então, eu também, o tio do meu esposo sempre é lá, dá uma olhadinha, vê como é que estava tudo, né? Mas não é fácil. Mas sempre, sempre isso implica num planejamento. Tem. Sempre tem que ter. Tem que ter um planejamento. Sim, até essa questão de você não se lembrar de se desligou o gás ou não, talvez você tenha saído com pressa, já com o horário no limite. Muitos detalhes que também tem, né? Muitos detalhes. Não fez um checklist. Exatamente. A gente tem que se planejar mesmo. Se planejar principalmente para o checklist. Porque tem certas coisas que a gente faz tão automaticamente, né? Se fizer no automático, a memória não segura a informação. Você fez automaticamente porque você faz todo dia. Checklists são vida, né, gente? É. Hoje em dia a gente não carrega mais muito caderno, caneta, mas esses celulares mais modernos dá para fazer. E é bom que eles têm até a lab para te ajudar a lembrar de que tu tem que fazer. É uma coisa boa. Nada mais de lacinho enrolado no dedo. Que delícia, né? Gente, é. A gente trocava o relógio de pulso. Agora a gente nem usa mais relógio, né? É verdade. E muita coisa se modernizou, mas a maioria das casas ainda não estão completamente automatizadas, né? Então ainda é papel nosso para o bem da nossa casa e para o bem das pessoas que estão ao nosso redor, né? Às vezes, hoje em dia, a gente vê muito casas verticais. O que é isso? Condomínio de prédios. Por quê? Por segurança. Por quê? Por falta de espaço até para fazer. Então isso implica em cuidado para favorecer todo um condomínio de pessoas. Ajuda. Ajuda você ter vizinho, né? Que te ajude. Você ter um administrador da tua casa. É como se fosse uma vila, né? Gente, a gente vai conversar muito sobre isso. Esse papo é super interessante e eu tenho certeza que você que está em casa assim como eu tem muitas dúvidas. Mas antes, eu queria ouvir a música Te Agradeço, do CD Digno da Joyce. Vamos, vamos sim. É contigo, Joyce. Amém. Graça foi como um rio que inundava o meu ser. Fonte do céu, teu amor, enche o meu viver. Te agradeço, eu livre sou. Jesus Cristo, meu salvador. Toda minha vida, sou o vaso teu Senhor. Tudo eu te entrego, teu reino aqui chegou. Te agradeço, eu livre sou. Jesus Cristo, meu salvador. Te agradeço, eu livre sou. Jesus Cristo, meu salvador. Jesus Cristo, meu salvador. Amém. Amém. Em Ti renasci, meus olhos abri, Te amo, Deus, Te amo, Deus. Em meu coração, seu laço perdão, Te amo, Deus, Te amo, Deus. Em Ti renasci, meus olhos abri, Te amo, Deus, Te amo, Deus. Em meu coração, seu laço perdão, Te amo, Deus, Te amo, Deus. Em Ti renasci, meus olhos abri, Te amo, Deus, Te amo, Deus. Em meu coração, seu laço perdão, Te amo, Deus, Te amo, Deus. Em Ti renasci, meus olhos abri, Te amo, Deus. Em meu coração, seu laço perdão, Te amo, Deus, Te amo, Deus. Em Ti renasci, meus olhos abri, Te amo, Deus, Te amo, Deus. Em meu coração, seu laço perdão, Te amo, Deus, Te amo, Deus. Te amo, Deus, Te amo, Deus, Te amo, Deus, Te amo, Deus, Te amo. Eu livre sou, Jesus Cristo, meu salvador. Voltamos com o Espaço Feminino te chamando pra participar, pra dar sua opinião, pra mandar o seu tema O programa é você quem faz, mande seu e-mail pra gente Espaço Feminino, arroba boasnovas.tv Nosso telefone de contato, código 2121126222 E o nosso site, www.boasnovas.tv Temos canal no Youtube, estamos no Face, estamos no Instagram Entre, se inscreva, comente, curta Você é o que faz a Boas Novas, transmitir Jesus 24 horas por dia E o nosso tema de hoje é cuidados com a casa durante as férias Pra conversar comigo temos a Valéria, a Cristiane e a Joyce Agora eu já fiquei íntima, no primeiro bloco eu falei o nome inteiro, aqui eu fiquei íntima Lembrando vocês que o contato de todas essas meninas especiais que estão aqui comigo hoje Estão aparecendo na sua tela, estão no nosso site, não tem por que não procurar elas No último bloco nós falamos um pouco sobre deixar cuidados na casa quando a gente vai viajar Como desligar o gás, como deixar a chave com uma pessoa de confiança Mas tem também outras coisas, equipamentos eletrônicos, né? É, a gente estava falando aqui sobre a coisa dos alimentos, né? A gente tem a casa normalmente estocada com coisas frescas na geladeira A geladeira é um lugar que a gente precisa, ela conserva o alimento, mas ela não mantém Durante o resto da vida, né? A gente precisa dar uma atualizada lá Antes de sair, a gente tem que dar aquela limpada e tirar o máximo possível das coisas lá dentro Esse papo é tão interessante, porque é tão pra nós mulheres, né? Porque, você já reparou, quando a gente vai viajar, tá tudo quase nos nossos ombros É com a gente isso É a mulher, né? Meu marido, você fala, então onde tá isso, amor? Até a mala é a gente Então tudo é a gente que faz Isso é a gente, a mala, né? Tudo é a gente Então, assim, como é importante esse assunto? Porque a mulher, ela é muito importante dentro de uma casa Trabalho do homem é dirigir É, gente, essa é a realidade, a gente vê Eu, quando saio lá em casa, fica tudo... Amor, onde tá isso? Onde tá aquilo? Então, como a gente tem que estar ligada? Amor, a gente tá ouvindo, né? Muito bom E, assim, quando a gente viaja, é um momento tão bom pra família É verdade Então, a gente tem que voltar, sem preocupação Porque senão você fala, meu Deus, será que eu fiz isso? Será que eu deixei a conta pra pagar? Será que eu planejei a conta pra pagar no banco? Será que são tantas coisas que a gente... Tem que fazer mesmo o checklist, gente É isso, o checklist é a largada, né? É vida A gente tem que tratar de fazer isso E todas essas coisas que vão precisar, gente Pensar em doar alimentos que a gente não vai consumir São perecíveis e a gente não vai consumir Então, dá pra alguém que... Abençoa alguém É, enfim, distribui Mas deixa a sua geladeira limpa E pra isso não estragar dentro da sua geladeira Você chegar em casa E vai ter esse encontro desagradável dentro da sua geladeira Agora, a questão de desligar ou não os eletrodomésticos A geladeira e o freezer São eletrodomésticos que foram feitos Pra não serem desligados Eventualmente, a gente até desliga Mas a ideia é que eles fiquem ligados mesmo E estão prontos pra isso Agora, o que não for usado Aquela luzinha que fica acesa Aquele stand-by Aquilo só consome energia Quando a gente não tá usando Você não tem nenhuma necessidade Você pode tirar tudo da... Ar-condicionado Telefone Pode tirar tudo da tomada Roteador de internet Isso Roteador de TV a cabo DVD Isso Você pode tirar tudo isso O único problema que você tem É que às vezes você tem que reprogramar Quando volta, né? Quando coloca de novo Agora é a dúvida Agora é a dúvida Mas é a chatice Mas, assim, a rigor Nada disso é um grande problema Se ficar ligado Sim Então, mas é mais por segurança mesmo Se houver um pico de luz Depende do tempo que vai ficar fora Depende do tempo que você vai ficar fora Agora, é importante ter alguém Que dê lá uma olhada de vez em quando Se você tem bichinho, então Uau Vai precisar de alguém pra ir lá Inclusive Foi tão engraçado Porque Ou você leva eles embora Quando a gente voltou de férias A tia do Alexandre Fuminha, do meu esposo, foi lá Ela quase afogou os peixes de tanta comida Aí mata, aí mata Então você tem que orientar Até me molhar Só um pouquinho Os peixes estavam mortados Essa pessoa tem que ser de confiança Primeiramente Por quê? Porque você tá dando a chave da sua casa Sim Pra tá fora Deus sabe E quanto tempo E outra Orientar Porque às vezes o que é importante pra ela Não é importante pra você É uma coisa que ela nunca deu a mínima Porque às vezes nem tem Pra você é muito importante Então, poxa, olha Checklist Checklist Entendeu? De vez em quando dá uma olhada Se a geladeira tá funcionando Se a minha carne tá congelada ainda lá Se não tá De vez em quando dá uma olhada Sei lá Se não tá dando sobrecarga em nenhum equipamento Porque tudo fica fechado Esquenta mais do que o normal De vez em quando abre Se você vai lá em casa Abre um pouco a janela Deixa a casa ventilar Ai, fundamental São todas as coisas, né Que a gente tem que atentar Além disso Além dos bichinhos, né Tem as plantinhas também, né Que são Ah Elas sempre sofrem Olha o que eu estou lembrando Precisa, gente Quem não tem, né Exatamente Ou você tira de dentro da sua casa E põe Leva todo mundo O bichinho A plantinha Todo mundo pra outro lugar Pra ser cuidado fora Ou você vai ter que deixar a chave Pra alguém cuidar Pra você, né Fora, né E Valéria Daquela questão das contas Eu tenho, por exemplo A minha sogra Quando eu viajo Ela tem cópia da chave Ela vai lá em casa Ela põe água nas plantinhas Ela limpa a geladeira E E vê minhas contas Que legal É Não paga, né Porque aí eu já quero demais Ela me manda Porque às vezes Eu saio de lá A conta não chegou ainda E aí eu vou passar A viagem preocupada Com aquela conta Que eu não paguei Claro que não Mas assim Essa questão das contas Também Hoje em dia A gente tem uma coisa tecnológica Que favorece muito Eu não recebo mais conta Em papel na minha casa Toda a minha conta Chega no meu telefone E a gente tem também O benefício do banco Quem usa a conta bancária A gente se deixa programado Exatamente A agenda É isso mesmo Você deixa agendado E paga É até melhor, né É uma questão que É o que eu falei Planejamento Tudo precisa planejamento E inclusive Pra depois Você não gastar o dinheiro Todo na viagem E não ter pra pagar Exato Perfeito Tem que planejar Até o quanto Você vai gastar É até aqui Porque não chega Aquela conta No cartão gigantesca Porque cartão No final do mês Chega Conta sempre Ela nunca falta Não entra de férias Não entra de férias Infelizante Agora gente Essa é a parte boa Das férias Viajar E agora Quando fica em casa É isso que eu ia dizer Não só Quando a gente Fica em casa Mas a gente Fica em casa Com aquela criança Que metade do dia Estava na rua E agora tem Toda aquela energia Dentro de casa Tereza E o meu Ainda não foi pro colégio Então eu tenho Eternas férias São férias eternas Até agora Ano que vem Ele já vai pro colégio Com 4 anos O João já vai Então eu vejo Que assim Dentro de casa O meu Ele tá numa mania De tudo pequenininho É bonequinho É tudo piquititinho É brinquedo de encaixe Tudo muito pequenininho Então isso Pra organização da casa Só o senhor O que eu fiz? No quarto dele Eu botei uma Um local Com várias gavetas Comprei um box grande Aí primeira gaveta Super heróis A segunda gaveta Brinquedos de encaixe Eu falei João Tá na hora de organizar agora Porque se deixar A casa fica de pernas Pro ar É férias eternas Andando na rua Andando na rua Andando na rua Andando pela casa E não vê um brinquedinho Pisa Oh Machuca o pé E quebra o brinquedo Esses bloquinhos De encaixão Não tá nem um pouco preocupado Com o nosso pai Que tava chocado Não O brinquedo Que quebrou É Exatamente Criança não tá preocupada Nada com isso Como é que a gente lida agora Com crianças 24 horas Dentro de casa? Com convívio Que você nem tá acostumada Você só vê seu filho Quando ele tá cansado Quando ele tá acordando A gente ainda tá trabalhando E a criança tá de férias Então a gente nem pode Estar em casa o tempo todo São situações diferentes A gente tava até comentando Sobre isso Né Lá atrás Essa questão Da criança Estar de férias E você não estar de férias Acho que complica Uma coisa que a gente Vem falando aqui Desde o início É sobre o planejamento Você tem que se planejar Pra esse momento Ou até se planejar Pra estar de férias junto Eu acho uma boa Eu acho que o mais interessante Se for possível Nem sempre é Mas se for possível Estar de férias junto Acho que é o mais bacana Né Porque você consegue Passar um tempo maior Com as crianças Qualidade Qualidade de vida Buscar o que a gente Hoje não tem Com muita frequência Que é atividade ao ar livre Uma caminhada no parque Criança adora qualquer coisa Né A gente que fica preocupado Qualquer por teoria Já é muito Né A gente tem essa preocupação Ah, vamos no shopping Vamos viajar Vamos isso Se você levar a criança No pracinho do condomínio Já é tudo pra ela Não, meu pai Minha mãe me levou Na praça Isso é uma coisa Que nunca acontece Porque trabalha Exatamente Então, durante a semana A gente até vê o filho Mas tá tão cansado Tá tão cansado Não tem como E ele também Aproveitar os esforços Já fazem a diferença Né É verdade A criança também tá cansada Você normalmente vê ele Quando acorda E quando vai dormir Exatamente Ele tá no início do dia dele E no final Dois horas que a gente tá muito cansada Exatamente Tá todo mundo muito cansado Dá pra fazer muita coisa, né? Exatamente Dá pra fazer muita coisa Cineminha com a criançada É Combina com a vizinha, né? Vamos revezar? É Deixa a criançadinha aqui hoje E é uma coisa que a gente tava falando também Que nesse período de férias Você em casa Com a criança Uma coisa que você não tá acostumada Organização da casa Tem que ter um pouco mais de tranquilidade, né? Não toma a rigidez, né? Legal, legal Você também tá de férias Deixa a generose, minha filha Exatamente E quando você vai propor Propor de uma forma lúdica, né? Leva uma brincadeira Bota a criança pra participar E cuida da casa com alguma tranquilidade Porque férias pra todo mundo Exatamente É isso É muito importante E na maioria do tempo Tenta tirar as crianças de casa Se você estiver muito preocupada Com a organização da casa Põe nas colônias Colônia de férias é ruim Porque você não vai participar Mas sai muito Leva as crianças pra passear Ajuda muito Não estar dentro de casa Eles fazem bagunça Não tem jeito Criança é criança Criança é criança Às vezes eu tanto cobrar Algumas coisas da minha filha Ela fala Minha filha, ela é criança É Ela é criança Criança faz isso Ela diz pra mim Criança faz isso Ela entende Mas não compreende Criança faz isso Eu acho importante Hoje em dia É o nosso tempo Com qualidade com eles Sim Às vezes a criança Eu vejo o meu Quer chegar perto de mim Sentar Ficar meio aconchegado Aí fica assim Tão gostoso Olha ele Mamãe, vem brincar comigo Vamos brincar? Ele fala Vamos brincar Eu falei Vamos brincar Mas tem dia que fala Filha, mamãe Tá um pouquinho enrolada Espera só um pouquinho Então assim É tudo o jeito que você fala Como você age A criança A gente pensa que não Mas eles sentem Quando eles são queridos Quando eles são amados Quando eles são desejados Com certeza Então a gente tem que ter esse cuidado Tempo com qualidade E a nossa fase Seu filho está com três A minha está com quatro Então é essa fase Que o filho ainda quer Estar juntinho Estar agarrado Estar E a gente tem que aproveitar Eu tenho as duas experiências Eu tenho um de 15 E uma de um ano e dez meses Então é dois extremos Exatamente Chega um momento Que eles não querem dar mão Eles não querem atravessar a rua Eles não querem no shopping com você Ai que vergonha Eles não querem a sua presença Mas no fundo No fundo No fundo Eles querem sempre a atenção Não é falta de amor Não É o espaçozinho dele É a fase É a fase de adolescência E essa é a independência dele Porque ele não vai ter a mãe Apesar que eu peguei ele ontem Foi ontem Foi ontem Ele tinha sempre uma fala Assim né Que eu preparando Minhas caixas As técnicas Lúdicas Com os pacientes E tal Ele Mãe pra que que isso? Tinta guache Não sei o que Ah pro meu paciente É né mãe Você vai brincar com ele Você nem brinca comigo 15 anos Não Lá atrás né Aí hoje eu lembrei Ontem nós fomos no consultório Levar uns brinquedos novos E buscar alguma coisa Aí eu lembrei ele disso Eu falei Lembra Dudu Que você falava isso pra mim Ele é até hoje né Mãe você não brinca comigo Você acredita que ele deitou No tapete do consultório Brincou de vareta comigo 15 anos Eu achei mó barato Que delícia gente Muito legal Muito legal Eu acho que ele não deve Tá gostando muito Que a mãe dele tá falando Isso agora Pode falar A gente não sabe O filho da nossa amiga aqui São pouquíssimas pessoas Que sabem quem você é Fique tranquilo Desculpa Dudu Esse viés aí É que tem que cuidar Não pode expor muito a pessoa Porque tá de férias também né É esse momento que ele tá em casa Porque os adolescentes Têm uma rotina também Bastante agitada Intensa né Intensa As crianças também né Minha filha tem um ano e dez meses Já faz capoeira Faz balé Vai pra creche Faz não sei o que E o de 15 também Estudo o dia inteiro E se já fez ENEM Já tá preocupado com pré-veste Eles tem uma agenda A gente acha que a rotina é nossa Eles também tem a rotina deles Então esse momento de férias Não é um momento só de brincar É um momento de descansar pra eles também E o que a Valéria tava falando De ar livre De se envolver De tá junto É de Assim acho que É se conectar mesmo né E de repente Uma boa época Pra aproveitar E dar aquela limpeza No armário Que o ano inteiro Não se fez Escolher uns brinquedos Pra dar Eu tô falando isso Pra mim tá gente Porque eu também Preciso fazer isso Todos nós Eu não sou Nenhum exemplo aqui Porque De repente A rotina é tão corrida Durante o ano Que são esses momentos Que se tem pra isso né É Na verdade a gente pega esse tempo É como se fosse uma riqueza né O tempo é como se fosse dinheiro Olha eu tenho esse tanto agora Agora eu vou gastar Eu vou fazer tudo que eu quero fazer Calma É Programe-se pra fazer isso Senão você vai começar um monte de coisa E não vai terminar Ficar mais cansada Do que quando começou as férias E vai ficar cansada disso né Realmente é legal Você tirar um dia Sei lá Você mandou as crianças Pra uma festa de aniversário Pra um parque E você não foi Aí faz isso E de uma maneira mais tranquila E Mas Se planeja pra fazer isso Não fica angustiada Não Porque realmente não precisa nas férias E é uma tarefa que leva tempo né Sim Que leva tempo E se você for fazer isso com as crianças Legal fazer isso com as crianças Ensinar né Pegar uma tarde Ensina Porque ensina um monte de coisa Além da organização Você ensina que você tem que Passar adiante Que não te serve mais Eu fui dar certa coisa assim Vamos viajar de férias Minha filha Se você quer ser abençoada Então você vai ter que abençoar Esse armário tem que abrir espaço Pra coisa nova chegar Exatamente Então era assim Antes de viajar A gente tinha que limpar Pra viajar E poder trazer coisa nova E não era limpar pra vender A gente era limpar pra dar mesmo Abençoar alguém Pra ser abençoada em troca né E eu aprendi Tô fazendo isso com minha filha E É isso Que legal Momento de férias É isso Isso é um aprendizado Você além de ensinar a organização Você ensina a pessoa a ser uma pessoa legal Desapegada de bens materiais Porque aquilo ali É a riqueza da criança né É o brinquedo né E se a gente não tiver cuidado É A casa fica entulhada de coisas E vocês já viram aqueles programas Acumuladores Mesmo porquê Joyce Hoje em dia os apartamentos Estão ficando cada vez menos Um ovinho Um ovinho Os acumuladores falam A questão das perdas e tudo Que a pessoa acaba Que vai acumulando Acumulando né Aquela carência Vai acumulando Se a gente não tiver cuidado A gente entra numa rota perigosa Acumula É E com nossos filhos E vai passando né De pai pra filho Vai Com criança Eu acho que tem uma coisa Que é importante dizer E é Determinada dentro de casa É determinar o espaço deles né Porque é muito chato Que você entra na casa De uma pessoa Vai fazer uma visita Vai num jantar Tem cabana na sala Tem carrinho Gente Aquilo ali é um espaço De adultos né Agora eu vou te falar Eu vou te confessar uma coisa Eu vou te confessar Eu vou te confessar uma coisa A minha parede virou Picasso né O próprio Picasso Porque quando eu for ver Já tem mais um novo desenho Mas deixa ele escrever na parede Do quarto dele Tudo tem que ficar restrito Ao quarto dele É a ordem nessa casa Não dá tempo Não dá tempo Gente Gente Esse papo tá muito bom Mas eu queria ver mais uma música Digno é o cordeiro Vamos Vamos sim Legal isso aí que tu falou Digno é o cordeiro Digno é o cordeiro Aquele que é Ele há de vir O alvo e o ômega O princípio e o fim O todo poderoso Digno é o cordeiro Digno é o cordeiro Digno é o cordeiro Digno é o cordeiro Aquele que é Ele há de vir O alvo e o ômega O princípio e o fim O todo poderoso O alvo e o ômega 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 Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Aquele que é, era e há de vir O alfa e o ômega, princípio e fim O Todo-Poderoso, Jesus A Ele agora, a Ele agora Jesus, és o amado Jesus, és o amado A minha glória A minha glória Digno é o Cordeiro de Deus Nascendo é o Cordeiro de Deus A minha glória A minha glória A minha glória Filho e o Cordeiro de Deus Estamos de volta com o Espaço Feminino Hoje falando sobre cuidados com a casa durante as férias E agora a gente estava falando da casa É quando os filhos estão lá, né? Durante as férias, não só quando a gente viaja, mas quando os filhos estão em casa E esbarramos nos filhos artistas Quando a criatividade aflora e eles decidem que as telas de pintura deles são as nossas paredes, os nossos sofás, as nossas cadeiras É verdade A compra só para marrom para não ter esse problema Pinta tudo de preto, minha filha, acredita, né? Vai com força E ela deu dicas super importantes, a gente não precisa citar marcas nem nada, mas são dicas que são válidas É, existe hoje, assim, acho que a gente, nessa coisa da gente aproveitar as férias Que a gente vai estar mais com os filhos, a gente acaba mesmo educando, né? E delimitar o espaço que a criança tem para fazer as artes dela e deixar os brinquedos, enfim É super importante que isso seja feito no quarto dela Se você pintar uma parede com tinta lousa, que é uma tinta própria para você escrever com giz Hoje em dia, o giz não precisa ser mais aquele giz em pó que dá alergia Existe um giz em gel que serve para isso E a criança pode ficar lá, rabiscando a parede, desenhando, colorindo, enfim Naquela parede que é permitida Ok E acho que a gente consegue deixar a criança criar, ser artista, não se aborrecer, né? E a casa fica legal, a casa fica organizada Personalizada, hein? É, chique Cada dia vai ter uma decoração Personalizada Porque minha sogra diz, ela chega em casa, minha sogra, não liga a bagunça, não A sua casa não está bagunçada, está decorada por crianças Eu falei, é, também não existe Customizada Existe também a tinta lousa, né? Tinta lousa, é, que você pinta, vira um quadro negro, né? E você usa o giz E o melhor desse é que acabou, apaga e pronto, está limpo de novo Apaga, exatamente E quando a criança passar dessa fase de escrever na parede, que você vai ver que ela parou De escrever naquela parede, você pode cobrir aquela parede com outra tinta, ou com papel, ou com tecido Coisas que está se usando muito hoje, né? Outras alternativas E acho que ajuda, né? É deixar a criança livre, você não ter que brigar com o seu filho e tal E existem também produtos que ajudam a limpar a parede que já foi pintada pela criança Ah, é? É, tem no mercado uma esponjinha, que até o nome dela é Esponja Mágica Que ela tira, ela limpa a parede branca muito bem Ela tira a parede Vamos procurar Limpa a parede branca Vamos procurar, pode procurar Estou muito interessada nessa esponja Mágica É, ela limpa E você usa ela só uma vez, tá? Para limpar e depois providencie lá o quadro negro, a parede específica para a criança Ela limpa, mas não faz milagre, né galera? Não deixa o filho pintar porque vai limpar Dá bobeira com o carinho Gente, é, mas eu acho que assim, esse período de férias e que você está mais junto com o seu filho É uma coisa de afeto, né? De você, dessa troca Além disso, né? Tem um trabalho também, porque mãe educa o tempo inteiro, né? Sim, verdade E você ensina algumas coisas entre elas, assim, você está respeitando o espaço da casa Está sendo disciplinado e está sendo organizado, está cuidando para que o espaço seja bacana para todo mundo, né? Sim E desde pequenininho a gente tem que começar a fazer isso, né? Às vezes eu falo, meu filho, está na hora da gente arrumar aqui o quarto, está muito bagunçado Aí ele, é mamãe? Eu falei, é, vamos lá, eu te ajudo Porque às vezes a criança sozinha, ela é muito, meu, três anos, ele não tem, tem que ter um apoio de alguém, né? Não, junto, um pouquinho junto ali E além disso, a criança aprende com o exemplo, né? Se você é organizado na sua casa, se você tem regras de organização, não é essa coisa do limite, da regra Como é importante, como é importante para a criança ter rotina, gente? Eles têm que ter, eles têm que ter regras, se ele não estiver, ele fica meio perdido Agora, acho que uma coisa que a gente deve falar, que fica entre linhas, é o momento do desespero da mamãe Por quê? Por mais que a nossa rotina seja batida, a gente não está acostumada a passar o dia inteiro com aquela criança Que a gente ama de montão, só que a gente não atura a baguncinha delas o dia inteiro Quem atura é a tia da creche, é a tia da escola, é a babá E agora, como é que faz? E outra coisa, às vezes a gente também passa para outras pessoas uma responsabilidade que é nossa E não é daquela pessoa, não é da professora educar É minha, mãe, João, quando for para a escola, vai ter algumas coisas A Joyce eu vou ter que educar em casa para na escola não ser uma vergonha Mas eu acho que as férias é um momento bom para isso É um momento de recitar a relação Sendo que é um momento também que traz uma novidade Por mais que a férias não seja só uma vez por ano Tem as férias do meio do ano E tem os momentos de recesso, os finais de semana Mas você não tem aquela rotina diária O final de semana é curto, para quem trabalha sábado, muita gente trabalha sábado Se só tem o final de semana, se reduz o meu domingo E às vezes até nisso tem uma babá lá Sim, algumas sim, outras não Mas de qualquer forma, o domingo é muito pouco Acorda tarde, tudo é permitido Vai para a gente daqui na igreja, a gente tem atividade na igreja Aquela correria, a gente sabe como é Quando volta, já voltou para o almoço Às vezes a almoça fora Se reinventa, né? Exatamente Então a mãe, ela vai se deparar com o filho o dia inteiro E qual é a dica aí? A dica é relaxar Curte Relaxar Curte Entrar de fora de terão pente E assim, aproveitar esse momento para conhecer melhor o filho Porque a gente passa a maior parte do tempo longe do filho Se a gente parar para prestar atenção E você acaba às vezes perdendo a conexão, perdendo o vínculo Então esse momento é um momento de... Virou estranho na sua casa Exatamente Às vezes você ouve alguma... Ah, meu filho não faria isso Não, minha filha nem pensar Já está fazendo há muito tempo Só que você nem sabe E na hora que você fica sozinha com a criança E a criança fica doente Tu não sabe reconhecer os sinais da criança? Tu não sabe o que dá para a criança? Não sabe nada Gente Porque é tu que cria É É verdade Aproveita as férias para conhecer o filho, né? Se a criança é criada com a babá Eu acho que o vínculo com a babá tem que ser muito grande Mãe é sempre mãe, né? Não pode deixar que isso se confunda A criança não pode perder referência Ah, é a vovó que cria Eu vejo muito casos da criança chamar a avó de mãe É um carinho, mas não deve acontecer A criança não pode perder referência do papel Exatamente Mas é a avó e é a mãe, né? A criança tem que saber quem é quem na vida dela Exatamente Voltando para o tema de cuidados da casa Na época das férias Você já viu que trabalha muito com crianças Com estimular Tem alguma coisa assim que a gente possa fazer dentro de casa Dicas de atividades para explorar essa energia da criança Que está lá o dia inteiro em casa parada Sim, tem muita coisa legal E até para começar a criar um vínculo de novo da mãe com o filho Olha O pai também, né galera? O pai Se envolva o menino Pai é só de pera que a gente tem filho também Tá bom? Por favor Olha, eu acho muito bacana Claro que a gente vai respeitar cada faixa etária Mas o piquenique no quintal Brincar de joguinhos, de montar, de quebra-cabeça Que estimula a criatividade E é uma atividade demorada Que envolve todos os membros da casa Juntar a família Ir para a pracinha, andar de bicicleta Jogar bola Independente se é menino, se é menina É uma atividade coletiva O máximo de atividades coletivas possível E ao ar livre de preferência São atividades que envolvam toda a família O que acontece? Fortalece o vínculo Gasta a energia das crianças E é um momento onde as crianças E os pais também Além de relaxar Elas se mostram que elas são mesmas E outra, você vai descobrir que não é ruim Como as pessoas dizem Não é um bicho de sete cabeças É uma delícia É gostoso É se permitir Entender quem é aquela pessoa que está diante de você Acho que na atividade Você vê ali como é que está o seu filho Num momento de brincadeira Onde ele perde Se ele sabe perder Se ele não sabe como que ele lida com a frustração Num momento onde tem aquele momentinho de disputa ali Se ele vai agir com tranquilidade Se não vai Como é que essa criança está se relacionando no mundo? Eu acho que é o papel principalmente dos pais Perceber isso Para poder direcionar Porque quem direciona as crianças são os pais Por mais que a terapeuta esteja lá Para auxiliar na caminhada E aí Do ponto de vista psicológico Que tipo de reações nas crianças Que esse momento que a gente para um pouco Para estar com eles desencadeia? Olha Eu acho que é um momento Onde a criança Ela às vezes se mostra muito fragilizada Às vezes Por quê? Porque ela quer atenção O tempo todo E quando você se coloca As coisas, né? Quando você se coloca disponível para ela Quanto mais você dá Mais ela vai querer Então ela pode às vezes Se mostrar mimada Se mostrar carente Não é nada disso Ela só quer ficar ali Agarradinha Quer atenção Mamãe, quero isso Ah, fulano, pega Ela sabe pegar Mas ela quer da sua mão Qualquer um pode fazer por ela Mas ela quer que você faça Então é um momento Que a gente pode fazer isso Por que não? Né? Pegar no colinho E ir lá Levar Dar na boquinha Dar aquela mimadinha Não sei, né gente? Mais vezes igual Mas no período de férias Eu acho legal Sabe? A criança entender Que aquele momento ali É um momento Que a gente pode fazer isso Eu acho que o tempo Está voando tanto, né? Meu filho era bebê Um dia desse Já está Vai fazer quatro Sim Eu acho que cada momento Que a gente tem É um momento precioso E a gente não pode perder Esses momentos preciosos, né? Então as vezes o meu filho vem Agora ele está com a mamãe Mamãe Olha para mim Eu te amo Eu também te amo Acaba Então são coisas Que vão marcar para sempre A minha vida E eu tenho certeza Que é ele também Sim Então a gente tem que primar Por isso, sabe? Porque está tudo Tão rápido Correndo Aquela correria tão louca É, o que eu acho É que isso tem que ser incluído Assim Além das férias, né? Em algum momento Você tem que encontrar Um espaço Para ter um momento Desse com o seu filho Criança tem memória curta, né, gente? Então é bom que você Lembre a criança sempre Filho, eu te amo Filho, você é querido Filho, um dia na semana que seja Vamos passear É Isso Vamos rolar no chão Vamos brincar de videogame Que seja, sabe? Fazer alguma coisa legal A gente vai para o break Já já a gente volta Com considerações finais E música para terminar O nosso programa Estamos de volta Com o Espaço Feminino Hoje falando sobre Como É Cuidados com a casa Durante as férias E a gente Estava falando aqui Uma coisa que me marcou muito No intervalo É que a gente Pensa tanto em cuidar Com a casa Mas a gente está chegando Aqui à conclusão Que férias é o momento De cuidar da família De reconhecer a família De trazer de volta O vínculo Que a rotina E a correria do dia Acabou afastando, né? É Eu acho que é isso A gente tem que tentar O máximo possível Além das férias Trazer um momento De prazer Na família, né? De alguma forma Em algum horário Ter isso mais determinado Para que esses laços Que esses vínculos Não se desfaçam Que eles Se mantenham Até as próximas férias Você conhece Vai ter mais tempo Para estar com a sua família Isso Não é? É, a gente acabou Saindo um pouquinho Do tema Mas acho que faz parte Né? Esse momento De criar vínculo De manter Acesos Os laços afetivos E de reconhecer Novamente Né? Essas crianças Que a gente acaba Não tendo O vínculo diário Como gostaríamos de ter Então é isso E a casa Fica um pouco Mais pra lá É Acho legal Eu acho que é um momento Incrível Em que a gente Tem que saber Que o maior tesouro Que a gente tem Depois de Deus É a nossa família Não é a casa Gente É a nossa família Ele manda cuidados Mas é a família Exatamente Então Marcas que vamos deixar Nossos filhos São que ser marcas de amor E não daquela mãe Cuidado Vai quebrar Os gritos O cuidado Que a gente tem que ter Então O amor Que seja a nossa marca Eu acho que é aquele negócio De criar lembranças Que vão durar Pra vida inteira Que durante a rotina Quando a coisa Ficar pesada O teu filho saiba Que olha Meu pai e minha mãe Estão assim Porque estou com a cabeça cheia Porque alguma coisa Está acontecendo Mas eles não são assim Ele é uma pessoa amorosa E trazer uma lembrança boa E assim Cuidados com a casa Quando a gente sai Minha filha Tira tudo da tomada Limpa a tua geladeira E viaja com a tua família Esquece aquela casa E curte tuas férias Cuidados com a casa Quando os filhos Estão de velho E você não pode viajar Cuide da sua família Deixa a casa A casa você cuida o ano inteiro A família está lá Pra você Não esqueça Do que realmente importa Porque quando a gente Chegar no céu Deus vai cobrar a gente Sobre como a gente Cuidado da nossa família Qualquer esforço do mundo Qualquer prêmio Melhor dos empregos Nada disso vai valer a pena Ou vai ter algum valor Se a gente negligenciou A nossa família Algum recado final Pra quem está em casa Sobre esse tema Gente, a casa da gente É super importante É isso mesmo Mas é Em segundo plano Primeiro Os afetos Os amores Os filhos Vamos cuidar disso Que isso é que importa No final da vida Com certeza Eu tenho uma frase Que eu ouvia do meu pediatra Que marcou muito Quem sabe é você Mãe Quem conhece seu filho É você Me diz você Então é isso É a questão De esse vínculo E que nós possamos Assim a cada dia Estar ligados Estarmos percebendo E criando homens Ou mulheres Que sejam pessoas Assim do bem De Deus Pessoas felizes Estar nas nossas mãos É isso gente Além de cuidar Da sua família Que está em casa Quem sabe As férias Não sejam um bom momento Pra você Dar uma ligada Pra aquele seu pai Que você não fala Há muito tempo Pra aquele seu irmão Que você brigou E não quer nem saber Pra aquele seu tio Distante Ou até trazer Os sobrinhos Pra brincar Passar o dia com você Deixar seu filho Passar o dia com as crianças O importante é Estar junto E aproveitar Da melhor maneira possível Meninas Muito obrigada Pela presença de vocês O contato delas Estão todos Mais uma vez eu digo No site Passaram a tela Durante o programa Espero que vocês Tenham curtido O espaço feminino E dizem cala minha filha Tá de férias Vai curtir Terminamos com a música Não desistirei Isso Vamos adorar Tchau 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 Tchau